Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe Fangirl e hoje a gente vai falar sobre Violet Evergarden. O anime de Violet Evergarden é baseado numa série de line novels japonesas escrita por Kana Akatsuki e ilustrada por Akiku Takase. E essa história ganhou um grande prêmio no Kyoto Animation Awards em 2014 na categoria de romance. Então, lembra que eu falei que ele é um light novel? Light novel, novel em inglês é romance e ele tem o mesmo tamanho de um livro de romance, né? Romance não porque é uma história de amor, mas romance, um gênero literário. E o fato de ser um light novel, ele é específico do Japão e ele é um romance como qualquer um, mas como eu disse que ele é ilustrado, lembra que eu falei? É porque ele tem essas ilustrações, que são tipo de ilustrações que você vê em animes e mangás. Então você tem essas ilustrações que te dão uma ideia de como são os personagens, como é o ambiente, como é o universo dessa história. E também a Kyoto Animation, que deu aquele prêmio, foi responsável por produzir o anime, que foi ao ar entre janeiro e abril de 2018 lá no Japão. E aqui no Brasil foi exibido também um episódio por semana na Netflix. Agora a temporada completa está lá. O anime conta a história da Violet, que é considerada uma arma. Ela foi criada desde pequena. Existem algumas coisas que a gente não sabe, nem no livro, até onde eu saiba, porque o livro ainda não foi traduzido nem pra inglês, nem pra português. Mas o anime também não toca. Ele vai pro passado dela, mas não tão do passado. Então a gente não tem muita noção como, mas basicamente ela foi criada pra ser uma arma. E ela foi acostumada a receber ordens e missões. Essa é a vida dela. E aí quando a gente conhece ela, no primeiro episódio, ela tá se recuperando da guerra. De uma grande guerra, que muita gente foi pra essa guerra, nesse universo. E nesta guerra ela perdeu as duas mãos. Então ela acaba tendo suas mãos substituídas por... Lembra quando eu falei de fumar o álcool nesse dia? Eu falei que as pessoas que foram pra guerra tiveram suas partes do corpo substituídas? Mas se você não lembra, é uma boa dica pra assistir o vídeo sobre Fumar o Álcool, mas link aqui, link aqui embaixo. Então, basicamente ela tem mãos mecânicas e é muito bonito o traço. Você vê no anime, é diferente do que eu já tinha visto. É uma coisa muito delicada, os dedinhos fininhos. É muito bonito. Como a guerra acabou, ela não precisa mais aceitar ordens, não existe mais isso, não existe mais esse ambiente. Ela se vê perdida. E ela não sabe o que fazer e ela acaba indo trabalhar numa agência de correios. E aí no começo ela começa trabalhando como entregando cartas, como outras pessoas. Ela é porque ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa de ordens, ela precisa ter uma missão. Porque ela foi acostumada sim. Então a missão dela é de entregar cartas. Então ela vai entregando cartas, entregando cartas. Até que ela conhece um outro setor dentro dessa agência de correios, que é o Auto Memory Dolls. As Auto Memory Dolls são meninas que elas escrevem cartas para as outras pessoas. Elas pegam todos os sentimentos, todas as emoções, tudo aquilo que as pessoas querem transmitir, mas não conseguem. E elas escrevem essas cartas. E é um serviço que existe, você paga para uma pessoa escrever uma carta para você, que às vezes você não consegue escrever. E ela passa a se sentir fascinada por isso, porque ela está justamente tentando entender os sentimentos e as emoções humanas. Porque ela é uma humana. Por mais que muitas vezes não pareça, ela parece um robô, ela não sorri, ela age, ela é dura. Ela é uma humana e ela ainda tem uma coisa de inocência nela. Porque ela não viveu a infância, ela teve uma infância perdida, uma infância que foi no campo de batalha. E quando você vai aos poucos vendo os flashbacks dela, essa parte da guerra, você vê o quão estranho é. Porque você vê essa menina pequena com um rifle na mão, descendo o rifle na cabeça das pessoas. Ela sai atirando e aí na ponta tem a baioneta, inspirada nas armas da Primeira Guerra Mundial. Então é atirar e depois enfiar a arma em alguém. E você fala, meu Deus, olha essa menina, é uma criança. E aí ela resolve se inscrever, fazer o curso para ser uma auto-memory doll. Porque ela quer entender as emoções humanas. Porque quando a guerra acabou, na época que ela perdeu as duas mãos dela, ela tinha o Major. O Major, sem entrar em muitos detalhes e muitos spoilers, era a pessoa que cuidava dela. Era a pessoa que dava as ordens para ela. Mas ao mesmo tempo foi a pessoa que mais tratou ela como um ser humano, como uma pessoa. Enquanto todo mundo via ela apenas como uma arma. Então, ela tomava ordens desse Major. E quando ela acorda, ela quer ver o Major, mas ninguém deixa ela ver o Major. Então ela fica pensando nas últimas coisas que ele falou para ela. Os episódios do começo e do final vão lidar mais com a personagem. No começo, você conhece quem ela é e o final vai chegar no fim do arco dela. Mas no meio, os episódios são meio que o caso do dia. Porque ela está cada vez escrevendo a carta para uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, como em várias séries de caso do dia, o protagonista vai desenvolvendo o seu próprio arco. E como disse, ele é uma história sobre a guerra, mas mais especificamente sobre o pós-guerra. Porque não só a Violet, você vai conhecer outros personagens que voltaram da guerra ou conhecem alguém que estava na guerra. Você está vivendo num mundo pós-guerra. Então as pessoas estão em luto. E aí é através de perceber o sentimento do outro que a protagonista vai começar a entender os próprios sentimentos dela. Então, o comecinho, eu acho que talvez algumas pessoas demorem para engajar na personagem, porque ela parece um robô seus sentimentos, mas aos poucos você vai entendendo, ela vai entendendo pelos sentimentos dos outros. Nós, como público, conseguimos nos identificar com as pessoas que estão escrevendo essas cartas. Quem não gostaria de escrever uma carta para uma pessoa que não está mais aqui? Quem gostaria de escrever uma carta para um amor? Quem gostaria... São histórias simples, mas será que ele realmente gosta de mim? E esse amor, ele vem em diversas formas. Ele é o amor entre membros de família, ele é o amor romântico, ele é a perda, é a reconstrução, é o luto, é tudo isso numa série só. Então, ela é uma série triste, eu não vou dizer que é tipo... Mas ela tem seus momentos de alívio cômico e de tensão cômica quando a Violet não se encaixa na sociedade, ela não entende os sentimentos, ela não entende as normas, ela não entende a etiqueta. É aí que você tem esses momentos que são... Você dá risada, mas ao mesmo tempo é meio tipo... Rindo de nervoso. Mas é uma série mais intensa, é uma série de drama. Pode ser que você não aguente assistir tudo de uma vez. Eu não consegui, eu tive que assistir até o episódio 9 e 10, aí eu parei, porque eu não aguentava mais chorar, tava me dando dor de cabeça. Eu falei todo esse tempo da parte da história, do arco da protagonista e tudo mais, mas, sério, visualmente é uma série muito bonita e a música de abertura é uma das coisas mais maravilhosas desse mundo. Então, eu sugiro muito que você dê uma chance para esse fim de semana, vai assistir a série, vai se emocionar e reconectar com os seus sentimentos e as suas emoções, né? Aquilo que nos torna humanos. E aí a gente, e ela entende, e a gente entende que o amor é uma palavra muito difícil de explicar, né? O que que é o amor, né? E eu acho que esse é o grande tema da série. Ela começa tentando descobrir a palavra amor para realmente entender os diversos significados e as diversas formas do amor. E eu acho isso, cara, lindo e reflexivo e profundo e emocionante. E acho que vale muito a pena você assistir. E essa foi a minha dica da semana. Se você não quer perder nenhum vídeo novo, clica aqui embaixo em se inscrever. Clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa o joinha para ajudar o canal. E deixa aqui nos comentários se você assistiu Vila Leva Gardens, se você se interessou em assistir. Se você tem alguma outra dica de anime. Algum outro anime muito interessante, muito legal, muito bacana. Deixa as dicas aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem. E a gente se vê semana que vem.